Vento, sol e água têm em comum o potencial sustentável para a produção de energia. E o projeto que nós vamos ver agora une o que há de melhor nesse objetivo. Vamos ver. A combinação da força das ondas com energia solar e eólica está por trás de uma plataforma flutuante criada pela empresa sueca Novi Ocean. Ela já passou por testes com protótipos e está prestes a avançar para uma fase piloto em escala real. Com dimensões de 38 por 9 metros, a plataforma será relativamente pequena se comparada a grandes turbinas eólicas offshore, como a Ming Yang de 20 megawatts, a maior do mundo. No entanto, o sistema é projetado para gerar até 1 megawatt de energia limpa de forma contínua. São 700 metros quadrados de painéis solares para a geração de até 50 kW quando é possível aproveitar bem a luz do sol. Enquanto isso, um conjunto de seis turbinas eólicas verticais entra em ação quando os ventos estão fortes, de qualquer direção. Um detalhe importante é que o gerador está na base da plataforma e assim ela fica mais estável, sem a necessidade de estruturas pesadas de suporte. Já para usar a força das ondas, a plataforma conta com um sistema de pistão que cria uma força de elevação de até 600 toneladas, direcionando a água para uma turbina geradora que pode produzir até 650 kW de energia limpa instantânea. Segundo a Novi Ocean, uma única plataforma em tamanho real poderá operar com um fator de capacidade de 40% a 70%, gerando em média 3.500 MWh por ano. Isso seria suficiente para abastecer cerca de 324 residências no período. Além disso, a manutenção e instalação do sistema serão mais simples em comparação com turbinas eólicas convencionais. A empresa pretende construir o primeiro piloto em tamanho real entre 2026 e 2027. Então, as expectativas são de entrar no mercado até 2032. Um feito sem precedentes está animando a ciência em relação à produção de água para uso em lugares extremos, inclusive fora da terra. Vamos conhecer. Pela primeira vez na história, cientistas conseguiram observar em tempo real a formação de bolhas de água a partir de hidrogênio e oxigênio. Para isso, usaram um microscópio superpotente. Esse feito, publicado na revista PNES, pode revolucionar nosso entendimento sobre a produção da água sob demanda, inclusive em regiões muito áridas ou até mesmo no espaço. O segredo, como apontam os pesquisadores da Universidade Northwestern, está no paládio, um metal raro que ajudou a catalisar a reação. Já a tecnologia de ponta permitiu ver reações químicas em nível atômico. Nanorreatores serviram como mini-laboratórios para as análises das moléculas de gás e registros do nascimento da água. Durante os testes, a equipe observou bolhas se formando na superfície do paládio e, com uma técnica chamada espectroscopia, confirmaram que era realmente água. Eles também descobriram que, ao adicionar o hidrogênio antes do oxigênio, a reação acontecia mais rápido. A pesquisa é ainda um pequeno passo, apesar de muito importante. Ela abre portas para a geração sustentável de água em lugares e situações extremas. Além das regiões que sofrem com a seca na Terra, as expectativas incluem missões espaciais adotando a técnica para viagens à Lua ou à Marte, por exemplo. Legenda Adriana Zanotto